Música Viajantes, nosso destino hoje é Pipa, um lugar paradisíaco no Rio Grande do Norte. Nesse vídeo vão rolar muitas dicas de praias, passeios, restaurantes e onde eu decidi me hospedar nessa viagem incrível. Música Bom dia viajantes e eu tô aqui em Natal no Rio Grande do Norte, indo pra um destino que faz muito tempo que eu tô com vontade de conhecer, que é Pipa. Já tô aqui no carro com a Fê, porque a gente está indo comemorar o aniversário dela. E galera, pra ir até Pipa é super tranquilo. A gente pegou um carro lá na Movi, em Ponta Negra, onde a gente dormiu, passou uma noite. E a gente tá aqui numa estrada, é cerca de uma hora e meia pra chegar até Pipa. Bem tranquila a estrada, super plana. Radar de velocidade reportado à frente. Tem radar, mas não tem pedágio. Então galera, daqui a pouco a gente vai chegar por lá e eu vou mostrar tudo pra vocês. Música Se você curtiu as dicas que rolarem nesse vídeo viajante, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra viajar comigo pra vários destinos no Brasil e no mundo. Depois de uma hora e vinte de viagem, eu chego num incrível Madeiro Beach Hotel, a minha escolha de hospedagem aqui em Pipa. Música O hotel fica sobre as falésias em cima da Praia do Madeiro. E logo que chegamos, eu já fiquei sem palavras com a vista e a cor do mar de Pipa. Além da vista de tirar o fôlego, o Madeiro também possui uma piscina natural de areia compacta, com um design único. Esse é sem dúvida um dos maiores atrativos do hotel. O hotel conta com o restaurante Borro, aberto das três às vinte e uma horas, para hóspedes e não hóspedes, que servem produtos locais em uma fusão da cozinha brasileira e da cozinha internacional. Música Com apenas trinta e cinco quartos e bangalôs, o hotel tem um clima mais intimista. Ele fica a menos de cinco minutinhos de carro do centinho de Pipa. E como a gente alugou carro para ir de Natal até Pipa, eu achei super tranquilo me hospedar por lá. Música Agora viajantes, bora conhecer o quarto. Todos os detalhes da decoração do hotel me encantaram assim que eu cheguei. E com a suíte não foi diferente. Música O quarto é bem espaçoso, com uma vibe bem praiana e tem tudo o que você pode precisar. Smart TV, ar-condicionado, frigo bar e até um tablet para comunicação com a recepção e agendamento dos serviços do hotel. Música O banheiro também é bem amplo, com um ótimo chuveiro, amêntes da marca própria do hotel, espelho de aumento e secador de cabelo. Música Mas o que torna esse quarto realmente incrível e especial é essa varanda com vista para o mar azul da Praia do Madeira. Música E pra quem não dispensa um cafezinho, Tem cápsulas gratuitas e uma cafeteira, além do frigo bar, com os itens não incluídos. Viajantes, eu cheguei no fascinante Madeira Beach Hotel. Galera, eu não imaginava que fosse tão incrível. Aliás, eu esperava que fosse incrível, mas eu não achava que seria tanto. Galera, olha esse quarto e o melhor, com vista para o mar. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz que eu vou passar os meus próximos quatro dias por aqui, conhecendo bastante desse hotel e de pipa. Eu quero mostrar tudo para vocês, então vambora. Depois de conhecer minha suíte, eu já parti para explorar o centrinho de pipa e aproveitar, claro, e almoçar por lá. O centrinho de pipa é cheio de lojinhas, bares e restaurantes e vale a pena passar pelo menos uma tarde caminhando por lá. Ah, e é claro que você não pode deixar de conhecer a famosa rua que muita gente diz lembrar as ilhas gregas de Mykonos e Santorini. E a primeira dica gastronômica em pipa é o restaurante Camorim. Ele fica dentro do Hotel Marlins e por lá a gente experimentou várias delícias, como polvo siciliana, dadinho de carne de sol e camarão com purê de banana da terra e farofa de bacon. Os pratos e as bebidas, cerveja e refrigerante, ficaram 110 por pessoa. Para finalizar um dia perfeito, ainda pedi um drink de coco na piscina do Madeira. E aí Tchau. Bom dia, viajantes! Começando mais um dia muito difícil aqui em Pipa com esse café da manhã. Gente, sem palavras pra experiência de tomar café da manhã aqui com essa vista. Olha só a vista desse mar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Gente, olha a cor do mar de Pipa. Eu tô muito impressionada. O café da manhã aqui é à la carte, não é buffet. Eles servem na mesa. Começa às 7 horas da manhã. Eu cheguei aqui às 8 e encontrei essa mesa que eu tava sonhando com ela aqui desde ontem. Então tô muito feliz. Tudo tá uma delícia. Tem tapioca, tem omelete, tem queijo coalho, tem vários tipos de ovos. E o serviço aqui também é excelente. Todos os garçons muito simpáticos, muito solícitos, muito prestativos. Então, assim, minha experiência aqui no Madeira tá sendo sensacional. E é claro que me hospedando por aqui, eu não podia deixar de conhecer a incrível Praia do Madeira. O hotel possui acesso direto às escadas que descem as falésias até a praia. Aliás, viajantes, boa parte das praias de Pipa são acessíveis dessa forma. Além do acesso privilegiado, o hotel disponibiliza uma estrutura incrível na praia. Bar e restaurante com banheiro, ducha, guarda-sol, toalhas e espreguiçadeiras. E depois de aproveitar bastante a praia, é claro que eu não podia deixar de aproveitar a incrível piscina do hotel. Antes de dar mais uma dica imperdível de restaurante no Centrinha de Pipa, eu aproveitei pra petiscar um polvo vinagrete que custou R$ 88,00 pra duas pessoas. E depois de um dia delícia de praia aqui, viajantes, eu tô indo jantar num restaurante que foi muito bem recomendado, que é o restaurante Toca da Coruja. Tem que fazer reserva porque é um restaurante bem concorrido, então bora lá conferir se é bom mesmo. O restaurante Oca fica dentro da pousada Toca da Coruja, bem no Centrinho de Pipa, e é um dos lugares que se você tiver a oportunidade de conhecer, eu recomendo demais, viajantes. De entrada, a gente pediu tartar de atum e de prato principal. Eu pedi camarão com molho de mexilhão e cuscuz marroquino, mas confesso que o prato da Fê, peixe na folha de bananeira, me deixou com água na boca. Viajantes, eu cheguei na famosa ruazinha de pipa, que todo mundo fala que lembra Santorini, e realmente, olha isso galera, é uma gracinha. E fica a dica, viajantes, ir na lojinha Sertão Vai Virar Mar, de uma amiga nossa que tem produtos locais e souvenirs apaixonantes. É claro que eu não podia deixar de levar o meu copinho para coleção e presente para a mãe. Essa coisa é laranja e melancia. Bom dia, viajantes, com essa vista maravilhosa do café da manhã. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial, viajantes. A gente vai andar de quadriciclo por várias praias aqui de pipa, conhecer vários lugares incríveis. Então, estou muito ansiosa, nosso passeio sai umas 9 da manhã, a gente vai terminar nosso café, vai pegar o quadriciclo e bora! Devidamente equipadas, se eu morrer, a culpa é dela. Eu não tenho nada para dizer não, porque eu não vejo isso aqui. Vamos ver. A primeira parada do passeio de quadro é o Chapadão de Pipa, um dos cartões postais da região. De lá é possível avistar a famosa Praia do Amor. O passeio dura cerca de duas horas e durante todo o trajeto a gente tem vistas incríveis. A segunda parada é na Praia de Sibaúma, que durante a maré baixa forma várias piscinas naturais. E aí Música Depois do passeio de quadre, a gente decidiu voltar e conhecer com mais calma a incrível Praia do Amor. Música Por lá você encontra várias barracas com estrutura e a gente decidiu parar na Pee Paradise, que cobra só a consumação. A gente petiscou uma porção de camarão que custou R$ 75,00. Música Viajantes, essa pedra que vocês estão vendo aqui na ponta da Praia do Amor é o que deu origem ao nome aqui da região de Pipa. Os portugueses ao verem essa pedra, na lenda, falaram que parecia um barril de vinho, que eles chamam de barril de Pipa. E aí por isso que a região tem esse nome. Ela fica aqui na ponta da Praia do Amor. Música 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 Cai a noite e antes de terminar esse vídeo, eu tenho que dar mais uma dica gastronômica aqui no Centrinho de Pipa. Música Viajantes, hoje a gente veio jantar num restaurante que chama Ciquete, que fica aqui na rua principal de Pipa. Ele é uma espécie de gastrobar em que você vai pedindo vários pratos que são tapas. A cada duas pessoas o garçom recomendou de quatro a seis pratos para você poder experimentar várias coisinhas diferentes. Música Nossas escolhas foram o carpaccio de polvo, o carpaccio de angus, a croqueta de tartufo, a salada de camarão e a barriga de porco. De todos que a gente provou, o único que eu acho que não valeu muito a pena foi a salada de camarão. Mas fica aí os preços para vocês conferirem. Música Entendeu muito positivamente. Esperava que fosse incrível, mas não tão incrível. Eu fiquei apenas quatro dias, então não consegui conhecer tudo o que eu queria. Mas quero voltar muitas e muitas vezes. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas. Agora eu vou tomar o meu café da manhã com aquela vista incrível. Vou aproveitar aqui bastante o hotel de manhã. E depois partir o Natal, uma linha minha de carro. E até mais, Pipa! Música Viajante, se você curtiu essas dicas, eu te convido a deixar um like e se inscrever aqui no canal para continuar viajando comigo para vários destinos no Brasil e no mundo. Vejo vocês na próxima viagem! Música Música